Olá, meu nome é Gisele, hoje eu trouxe a minha caixa abertura de caixa do ciclo 20. Gente, mais uma vez fiquei sem meus cronos. Os cronos estavam na promoção, não tinha nenhum cronos. E também não tinha nem um inteiro mais barato para poder compensar, não tinha. Fiquei sem cronos. Essa promoção também, tentei várias vezes, passei meu pedido no último dia, não tinha nenhum. Até tentei pedir para substituir, mas o plano B deles era... Tipo, estava faltando esses três e o único plano B deles era o cereja e avelã. E cereja e avelã eu não queria. Podia ser o de verão, né? Ou qualquer outro, gente. Que não fosse um, porque está muito calor, né? Olha quanto hidratante. Quer dizer, não tinha os refios da promoção. Ai, está bem difícil, gente. Vamos abrir a caixa? Sem produto é difícil fazer o pedido. Já está com... Quando a gente tem o produto, já a gente acaba tendo que completar às vezes. Mas sem ter produto na natura, está ficando difícil fazer pedido. E diz aí, vocês tiveram muita falta? Como é que foi? Chegou agora. Estou abrindo e já vou postar. Pediu no ano passado, né? Chegou. Agora, ele realmente não era para chegar para Natal. E eu pedi muito pouca coisa, mas eu aproveitei um combo, na verdade, para poder fechar esse pedido. Gente, olha este pedido. Ele é... Gente, está aqui o meu pedido. O meu pedido, ele simplesmente... Eu só consegui passar ele porque a minha líder passou um combo de sabonete. Vou postar a foto aí para vocês verem. Eu pedi o combo de sabonete para poder fazer esse pedido, gente. Porque, na verdade, não tinha praticamente nada que eu queria. Olha, o combo era um sabonete... Do chá de lavanda. Então, tem dois ali. Ele saía 16 e pouco. Vou colocar aí como ela me mandou, tá? O amora vermelha e jabuticaba. Aí você fala assim, nossa, Gisele, mas você não pegou mais sabonete. O problema... É, eu tentei. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu coloquei mais de dois combos e aí mudou o valor. Então, assim, eu estava só limitada. Amora vermelha. Então, são dois combos que vêm amora vermelha, chá de camomila e lavanda e noz pecã. Eu gostei, a pontuação ajudou. Havia um outro combo também com colônia masculina, mas com 50 pontos ainda. A Natura está colocando esses combos para poder suprir a nossa falta de pontos para passar o pedido. Porque não tem os produtos, né? Eu tinha, acho que, uns 4, 5 cronos para pedir. Ia pedir até um a mais para deixar aqui. É, que eu vendo, né? Pedir o shampoo do mamãe bebê. Isso é pronta entrega, tá? Não é pedido. E pedir para poder fazer meu pedido... O... Mamãe bebê. Gente, tive que pedir mamãe bebê. Não tinha intenção... O meu único pedido que tinha... Tinha vários desodorantes, mas o único que tinha era o oceano. E eu pedi de pronta entrega o Natura Homem. Porque na hora que eu fui pedir este aqui... Se você pedisse mais um, tinha mais um desconto. Aí eu pedi... Ah, se eu pedisse pelo código do Natura Homem... Tem que prestar muita atenção nessas promoções da Natura, gente. Vou explicar como é que era a promoção. Esse aqui estava promocionado com desconto. Esses você sempre encontra em promoções extras para consultora. E você tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque eu pedia esse e ele estava com desconto na revista. Só que eu tinha a opção de levar dois por um valor mais barato. E entre esses dois, tinha lá... Abria a grade e tinha o Natura Homem. Falei, ah, legal, mas acabei que eu não peguei por ali. Quando eu coloquei o código do Natura Homem, ele não entrou promocionado. Então eu tive que voltar... Ir na grade da promoção e pegar por lá. Por lá ele entrava na promoção. Então tem que prestar muita atenção. Porque tem algumas promoções que se você não fizer da maneira correta, você não ganha a promoção. E o único crônus que tinha era esse aqui, ó. Que era o 70, refil. 70. Ai, gente, eu precisava tanto dos de dia. Dos 70 também. Faz tanto tempo que eu estou tentando os 70 e não consigo. Ah, era o alecrim também. Desculpa, gente. A promoção... Ah, eu mandei a foto aí. Vocês sabem como é que era a promoção. A promoção era um... Dois combos... Eu comprei dois combos de sabonete promocionados pra poder fechar esse pedido. E comprei umas sacolas pra fechar minha pontuação. Lembrando que a sacola é um ponto. E aí eu não precisei fazer um boleto muito pesado. Preferi pegar em sacola. PP. Que eu tava sem. Peguei uma, duas, três, quatro. Então, eu ia pegar quatro pontos. Por quê? Porque a sacola é dois e pouquinho. E o ponto da Natura sai mais de seis reais. Então, essa mesma quantidade aqui eu ia pagar muito mais caro pra completar a caixa. Fiz 80 pontos só. Tá muito difícil fazer 80 pontos que não tem produto. Caso estilo, continuo recebendo a Avon, ciclo 2. Gente, eu não sei se eu vou continuar vendendo. Mas, mesmo assim, deixa um like, pelo menos, aí, gente, pra ajudar no canal. Porque tá bem difícil. Não sei. Vou ver. Vou mudar a minha estratégia. Vou fazer alguma coisa. Porque tá bem complicado. Ciclo 2 da Avon também. Continuo recebendo, apesar de não estar passando pedido. E recebi duas revistas do ciclo 2. E tá aqui o meu pedido. Foi um pedido pequeno. Ainda bem que eu recebi esse combo de sabonete. Vocês receberam algum combo? Alguma estratégia da Líder? Deixa aí nos comentários, gente. Eu vou refazer alguns kits de Natal que eu não vendi. E vou fazer um vídeo de pós-natal. Também tem lá na aba Comunidade. Eu perguntei como foi o Natal de vocês, tá? Se vocês puderem ir lá. Pra mim, vou montar o vídeo baseado em saber como é que foi o Natal de vocês. E vou refazer alguns kits aqui pra deixar aqueles kits neutros de presentes que surgem de última hora. Então, se você quer receber notificação e não é inscrito, se inscreve aí no canal. Obrigada por tudo. Quem chegou até aqui no vídeo, brigadão. E até uma próxima. Tchau.